sobre o seu futuro profissional. Estão abertas as inscrições 2019.2 para os cursos da FACENE, que é a faculdade mais estruturada e conceituada da Paraíba. A única com hospital conveniado exclusivo, dois centros de saúde próprios, fazenda escola, além de super laboratórios equipados com o que há de mais moderno. Então conheça agora, nessa produção exclusiva, alguns dos cursos disponíveis pra você. E aí, como trabalhar? A FACENE foi a primeira faculdade particular da Paraíba a oferecer ao curso de Medicina Veterinária uma estrutura única, que inclui um verdadeiro complexo de laboratórios específicos, como é o caso da Fazenda Escola. Já os alunos de agronomia usam este espaço para a construção da aprendizagem na prática. As hortaliças produzidas aqui já são utilizadas como alimento para pacientes no nosso hospital conveniado, que com equipamentos de última geração mantém ao alcance do aluno de radiologia, espaços de processamento e análise de imagens de alta qualidade. Então, por essa tecnologia, eu escolhi a FACENE. Aqui eu tenho a certeza de entrar no mercado de trabalho preparado. É isso, gente! Além de uma formação humanizada e com responsabilidade social, aqui na FACENE você se torna o melhor. E a FACENE oferece oito cursos de graduação com excelentes conceitos do MEC e no Guia do Estudante. Então, não perde mais tempo. Agende agora seu vestibular e concorra a bolsas de até 60%. Isso mesmo, 60%. Ligue 21064777 ou acesse facene.com.br. Agora a gente vai mostrar a importância.